Salmo 119 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Versículo 105 Por que devo obedecer a lei de Deus? Os dez mandamentos dados por Deus a Moisés no Sinai ainda são válidos. Só os judeus devem guardar os mandamentos? Jesus substituiu o decálogo por mandamentos novos? Ele aboliu os mandamentos de seu Pai na cruz? O Senhor não ignora tais perguntas. Pelo contrário, Ele deseja responder a cada uma e aponta para a sua palavra como a fonte das descobertas para o indagador. Na verdade, o Criador é o maior especialista quando se trata de abordagem interrogativa. O Supremo Professor sabe bem como instigar seus alunos a tomar decisões de forma racional. Escrito em acróstico e separado por parágrafos iniciados com as letras sucessivas do alfabeto hebraico, O maior salmo e maior capítulo da Bíblia poderia por si só responder a todas aquelas perguntas. A sua extensão, ordem e excelência linguística indica o grau de importância de seu conteúdo. A palavra, a lei, os preceitos, os estatutos, os juízos, os mandamentos São apresentados como uma salva guarda e não como uma arbitrária imposição. Cheio de amor, intrepidez e certeza, o salmista expôs uma sequência de características Empregadas à lei do Senhor como um manancial inesgotável de bênçãos e de regozijo. Em cada versículo há a beleza de quem descobriu a verdadeira felicidade, De quem percebeu que a vida não faz sentido se não for vivida nos moldes daquele que o criou. Que o pecado, que é a transgressão da lei, 1 João capítulo 3, versículo 4, Era justamente o motivo pelo qual o Messias desceria à terra para morrer em nosso lugar. Em cada sentença, seu coração clamava pelo auxílio e ensino do único capaz de ordenar a sua vida E torná-la um testemunho das benesses da obediência. Reconhecendo a sua dependência de Deus, foi um instrumento inspirado na revelação do caráter divino, Na obra de indicar a vereda dos mandamentos em que Cristo andaria com perfeição. A lei dada a Israel no Sinai não fazia dela uma lei restrita da nação, Mas fazia da nação responsável por anunciá-la ao mundo. Em seu escopo está contido o desejo de Deus de preparar um povo para o céu, Fundamentado na palavra da verdade. Um povo que não se envergonhe de falar o que é direito e justo, Ainda que sua conduta seja o único discurso que possa manifestar. Que não tenha orgulho de si mesmo, mas em conhecer ao Senhor, Pela poderosa influência de uma vida perfeitamente habilitada para toda boa obra. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 17 João capítulo 15, versículo 10 Em sua infinita graça e bondade, o Senhor prometeu bênçãos incontáveis aos filhos da obediência. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 Suas promessas são mais valiosas do que milhares de ouro ou de prata, E a fidelidade delas estende-se de geração em geração, desde a fundação da terra. Com propriedade, o sábio Salomão chegou à seguinte conclusão, Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 Mas o Senhor transforma o dever em prazer e nos oferece generosamente as dádivas celestiais Amados, ainda vivemos neste mundo de injustiça e aflição, vulneráveis à maldade predominante. Quando Jesus esteve aqui, também viveu esta realidade, mas apegado e confiante no poder do alto, Em sua humanidade, provou ser possível viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 Dando ênfase a todos os mandamentos, através de uma síntese inteligente do que seja o cumprimento da lei Mateus capítulo 22, versículos 36 ao 40 Foi o único homem a deixar registro de uma vida sem pecado Por meio dele, porém, somos motivados a experimentar o legado perpétuo dos testemunhos divinos Que constituem o prazer do coração e sermos fiéis até ao fim, por seus méritos eternos. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Não há outro meio, senão a desobediência, em que Satanás atue com fremente esforço Afim de roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10 É em lançar por terra a lei de Deus, que o inimigo das almas avança em seu plano de ação contra a humanidade. Foi para refutar o enganador e proteger os seus santos Que Cristo aclarou a verdade que os ministros do maligno tentam deturpar Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem Nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra Mateus capítulo 5, versículo 18 Mediante os últimos sonidos da terceira mensagem angélica Que façamos parte daqueles que, pela obediência, serão fruto do penoso trabalho de Cristo Jesus Isaías capítulo 53, versículo 11 Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Apocalipse capítulo 14, versículo 12 Vigiemos e oremos Uma feliz semana Os que amam a lei do Senhor Rosana Garcia Barros Am капато maravol Amamente o salão Amão a lei do Senhor Amém 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 Amém